O Ministério Público Federal denunciou o advogado Rogério Tolentino por sonegação de quase 7 milhões de reais. De acordo com o órgão, Tolentino também é acusado do envolvimento do Mensalão Mineiro e sonegou o imposto de renda entre 2002 e 2005. Conforme uma apuração da Receita Federal, ele teria omitido o recebimento de honorários e rendimentos que transitaram por suas contas bancárias no período. A apuração revelou ainda que esse valor foi transferido integralmente para a conta do também acusado Marcos Valério, para quem prestava serviço como advogado. Rogério Tolentino já responde a outras três ações penais por envolvimento no Mensalão. Em duas delas, ele já foi condenado. Duas mil novas vagas de estacionamento serão implantadas no Barro Preto em novembro, o que promete facilitar a vida das 500 mil pessoas que circulam diariamente na região. Segundo a CDLBH, a nova medida reduzirá o tempo de permanência dos veículos de duas para uma hora em 18 quarteirões e de cinco para duas horas em seis quarteirões do bairro. Atualmente, o Barro Preto conta com 13 mil lugares para estacionar. A implantação de novas vagas representa um aumento de 15%. O preço do botijão de gás cresceu mais de 6% entre fevereiro e outubro deste ano na Grande BH. A unidade de 13 quilos custa em média R$ 51,00, enquanto o cilindro de 45 quilos, que variou 5,5% no período, chega aos R$ 202,00. A variação registrada entre os estabelecimentos chega a 35%. Já entre as regiões da capital, a oeste foi a que apresentou os menores preços. Na Pampulha, o botijão está mais caro. Os dados completos da pesquisa estão disponíveis no mercadomineiro.com.br. Belo Horizonte e Nova Lima se transformaram para receber a tradicional festa alemã. O nome é interessante, o Weiktoberfest, reuniu milhares de apreciadores da cerveja artesanal. Flávia participa desde a primeira edição do Weiktoberfest de Nova Lima. Este ano fez questão de trazer a família toda. Eu vim com a minha família, meu esposo, meus filhos, primos, sobrinhos, todos estão aqui na festa. A Weiktoberfest tem como desafio transformar Nova Lima na capital brasileira da cerveja artesanal. A festa reuniu cerca de 20 produtores da bebida e diversos mestres cervejeiros. A Weiktoberfest foi criada para estimular, como incentivo, a produção da cerveja artesanal que vem crescendo no município. Nova Lima já é a cidade que mais produz cerveja artesanal no Brasil. Felipe estudou cerveja artesanal e montou a primeira escola de produção da bebida em Minas Gerais. A escola, ela veio muito da falta de cultura cervejeira que o brasileiro tem, né, por questões de colonização portuguesa, que não é um país de origem cervejeira. Já esses cinco amigos criaram uma cerveja cheia de estilo. Cada cerveja recebe o nome de uma banda e a gente brinca com essa associação do estilo. Então tem a banda que é da Inglaterra, a gente faz uma cerveja da Inglaterra. Esta é a terceira edição do evento que este ano ganhou um espaço maior. Durante os três dias de festa, mais de 30 mil pessoas passaram por aqui. A White Toberfest atraiu visitantes de várias cidades. As duas amigas não se importaram de viajar 700 quilômetros para se divertir. Adorei, o ano que vem eu estou aqui de volta. Valeu a pena a maratona? Valeu, com certeza. Aproveitou os três dias de festa? Muito. Desde sexta, 11 horas da noite. O governo de Minas prorrogou até amanhã as inscrições para os cursos de inglês e espanhol que vão preparar profissionais do turismo para os eventos internacionais no Brasil. São vagas para os municípios de Brumadinho, Nova Lima, Sabará, Tiradentes e Ouro Preto. Quem se interessar pode se inscrever pelo e-mail capacitaçãocopa.gmail.com sem cedile sem acento e os resultados serão divulgados no dia 25 de outubro no site da Secretaria de Estado de Turismo. Bem, o Jornal Bande Minas está terminando por aqui. E você fica agora com o Jornal da Bande. Uma boa noite e uma ótima semana.